O que é que tu não voltas a aproximar-te da vitória? Não tens o direito de me pedir isso. Eu tenho todo o direito e não é um pedido. Tu não me podes impedir. Tu foste responsável pelo abandono dela. Pensa se queres ser responsável pela morte dela também. Hoje à noite, alma e coração, na SIC.